Desenvolver um país é uma equação complicada, né? Se você deixa tudo como está, você não chega a lugar nenhum, então você precisa fazer políticas públicas. Políticas públicas não é só uma intenção, ah, eu quero construir casas em tal lugar. Não, você precisa alocar recursos para construir casas, ou você precisa dar um incentivo para que um determinado setor construa as casas, quando não é algo que aconteceria naturalmente. O papel do Estado ao fomentar o desenvolvimento é identificar os desequilíbrios e tentar equacionar. É para isso que a gente manda uma fortuna de dinheiro para o Estado, para ele redistribuir, isso é a tese, para ele redistribuir para quem mais precisa, tirando de quem mais tem. Essa é a lógica, tira mais de quem mais tem e entrega mais para quem mais precisa. Bom, se fosse assim, o país, o Brasil, seria um país muito mais justo do que é hoje, as diferenças sociais seriam muito menores do que as que a gente tem hoje, as pessoas teriam uma igual oportunidade de partida, porque a escola seria muito melhor, a escola pública, não haveria uma diferença tão grande entre as escolas públicas e as escolas particulares. Ao contrário, haveria uma disputa por estudar em escolas públicas, como há nas universidades, mas haveria também nas escolas, nas creches, nos primeiro grau, não existe mais primeiro grau, ensino fundamental, ensino médio, os hospitais, seriam muito melhores os hospitais, enfim. Só que essa distribuição de dinheiro do Estado, ela acaba acontecendo segundo um jogo de poder. E um jogo de poder, onde quem precisa mais é quem grita mais e não quem necessariamente precisa mais, efetivamente precisa mais, e que, em geral, tem pouco poder de grito. Então, vamos pegar mais um caso para ilustrar essa distorção, e como há no Brasil um conjunto de histórias semelhantes a essa, que eu vou contar, o Brasil é um país injusto e cheio, repleto de distorções. Para onde você olha, tem uma distorção. É a tal história de cada enxadada uma minhoca. Está havendo uma discussão nesse exato momento, que é uma discussão em torno da redução do IPI. O IPI é um imposto que pesa alto na produção industrial. É um negócio muito complicado, tira a competitividade da indústria brasileira. Aliás, muitas das razões para a indústria brasileira estar onde está, é esse jogo dos impostos. É a barafunda tributária, é esse manicômio, como já foi batizado, e também a insegurança, porque o que vale hoje não vale amanhã, o tributo que vale hoje muda amanhã, saem normas a todo instante. A indústria vive um momento difícil, fora as suas dificuldades naturais de competição internacional. Mas essas ela vai ter que enfrentar sempre, não tem como ser diferente. Só que se criou no Brasil, na década de 50, em 1957, o governo Juscelino Kubitschek é a Zona Franca de Manaus. Criou-se a Zona Franca de Manaus. A ideia da Zona Franca de Manaus é você, para desenvolver a região, você retira os tributos para os produtos importados, e eles são exportados sem tributos também, com incentivo e tal, exportados. A Zona Franca foi mudando, foi mudando, foi mudando. Em 1967 ela mudou muito forte, o governo Castelo Branco foi mudando, foi mudando. E ela entrou na Constituição de 1988, para durar até o ano de 2023. Até o ano de 2023. E ali, hoje, a realidade é a seguinte, cerca de 500 empresas, 65% do que ela compra vem do exterior, e 2% ela exporta. 98% ela joga para dentro do Brasil. Então, aquilo que deveria ser uma Zona de Exportação, deixou de ser. É uma Zona de Desenvolvimento Regional, uma Zona de Geração de Emprego, mas competindo com o resto do Brasil inteiro. Começou assim, previsto na Constituição, em 2023, o Congresso Nacional foi lá e decidiu o seguinte, olha, não é mais até 2023, agora é até 2073. Então, até 2073, emenda constitucional promulgada, temos a Zona Franca de Manaus. E temos um nó. Foi criada a Zona Franca de Manaus, quem trabalha lá não tem culpa, as empresas que foram para lá foram porque esse era o jogo. Só que você tem um Brasil, hoje, trancado de um jeito que não pode continuar. Veja, o governo federal baixou um conjunto de decretos, reduzindo o IPI para o resto do Brasil. Uma série de produtos, um monte de produtos, não vem ao caso entrar nos detalhes. Bom, um partido político, o governo do Amazonas também, entra no Supremo Tribunal Federal e dizem, mas, peraí, se reduzir o IPI para o Brasil inteiro, para o Brasil inteiro, nós aqui, na Zona Franca, vamos perder competitividade. Porque é na diferença entre o que a gente paga e o que os outros pagam, ou entre o que a gente não paga e o que os outros pagam, que a gente se segura. Agora, fato, é mesmo. Bom, quando criaram a Zona Franca de Manaus, ninguém foi ao Supremo Tribunal Federal. Quando criaram a Zona Franca de Manaus, isso foi um assunto resolvido entre políticos. E criaram os benefícios entre políticos. Na hora que se discute um novo pacto tributário, ainda que muito parcial, porque não é uma reforma tributária, e de olho na indústria do Brasil inteira, e um governo que, vamos combinar, raramente acontece, resolveu baixar tributo, no decreto, vamos baixar, vamos baixar. Entra-se no Supremo Tribunal Federal, o que é do jogo, o que é do jogo, cai na mão de um ministro, que tem que cair, e aí acaba o jogo. O ministro, Alexandre de Moraes, resolveu fazer política econômica, política pública, política tributária, sob o argumento de que acabar, reduzir o IPI, vai tirar, pode tirar, a competitividade, a diferença que hoje protege a Zona Franca de Manaus. vem cá, é papel do poder judiciário arbitrar decisões tomadas por políticos, entre políticos, quem é, quem acha que o Brasil é o que está na Constituição, não pode concordar com isso, os poderes são independentes e harmônicos. Não pode o Supremo Tribunal Federal se comportar como se ele fosse o poder moderador, que, aliás, expressão que já foi usada na gestão do Dias Toffoli, referindo-se ao Supremo Tribunal Federal como poder moderador. O poder moderador era do imperador. E olha que absurdo, a gente se livrou da monarquia porque a gente não queria um poder moderador. Aí agora aparece o Supremo Tribunal Federal num debate tributário à indústria do Brasil inteiro contra um grupo de indústrias e vem o ministro Alexandre de Moraes e dá uma canetada e proíbe o decreto do governo. O governo vai lá e mexe no decreto. Vai lá o ministro Alexandre de Moraes e proíbe de novo. E agora o governo pela terceira vez vai mexer no decreto. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, diz o governo, pelo tanto de produtos que não terão a redução, pelo tanto de produtos que vão ficar de fora do pacote, 98% das indústrias ou 98% do que se produz na Zona Franca estarão protegidos. É papel do Poder Judiciário fazer isso? Veja, toda lei, toda lei vai modificar o estado das coisas. Você não usava cinto de segurança, vem uma lei dizendo que tem que usar cinto de segurança. Você usava cinto de dois pontos, aí vem uma lei dizendo que agora o cinto é de três pontos. As leis, elas mudam. Você podia, não tinha lei proibindo beber e dirigir, passou a ter lei proibindo beber e dirigir. As leis vão mudando, a velocidade das ruas. Quando você faz uma lei, não existe uma lei inócua. Não existe uma lei inócua. Toda lei muda alguma coisa. Alguns perdem, outros ganham. Quando você faz uma lei que cria a Zona Franca de Manaus, e foi uma lei que criou a Zona Franca de Manaus na década de 50, você criou uma distorção. Você criou uma distorção. Você diz, indústrias montadas aqui terão esse benefício. E as não montadas aqui não terão esse benefício. Você criou uma distorção. Consciente, foi uma lei, tudo bem. Veio o regime militar, não dá pra gente falar durante o regime militar em nada envolvendo democracia, discussão, nada. Foi um decreto. Pá! Decreto-lei. Modificando e criando modificações ali na Zona Franca de Manaus no décimo ano da Zona Franca. Quando veio a Constituição, se transformou uma lei, um decreto num dispositivo constitucional, numa emenda constitucional, estabelecendo um prazo. Quem pode eliminar a Zona Franca de Manaus? O Congresso Nacional. Através de emenda constitucional. Ou estender a Zona Franca de Manaus, como estendeu. Por que o Supremo Tribunal Federal entra nesse jogo? Pergunta número 1. O Brasil é rico o suficiente para ficar distribuindo subsídios do jeito que distribui subsídios? É. Se é, um problema está resolvido. Segunda questão. É papel do judiciário tomar esse tipo de decisão aonde você não tem um direito individual, um direito... Ele está argumentando que pode a Zona Franca ter prejuízo. cadê o prejuízo da Zona Franca? Digamos que a Zona Franca venha a ter um prejuízo, pois que aí, então, a Zona Franca, os empresários que investiram na Zona Franca, o governo do Estado Amazonas, entre com pedido de reparação e essa é outra discussão. Agora, previamente, sem que nada tenha acontecido, vem um ministro do Supremo Tribunal Federal e dá uma canetada desse tipo, legitimando todas as críticas feitas ao Supremo de que trava o funcionamento do país, porque essa foi uma travada descarada. O que o Alexandre de Moraes fez foi uma travada descarada. É papel do Supremo fazer isso? Veja, o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, competentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, criou uma comissão, veja se pode um negócio desse, criou uma comissão para buscar uma conciliação entre a União e os Estados para discutir a alíquota de ICMS. É papel do Supremo fazer isso? Olha isso! Um conselheirozinho, que isso? De novo, o Poder Moderador, quem é que deu esse papel para o Supremo Tribunal Federal? Não tem sentido um negócio desse. Veja, não estou falando de deputado bolsonarista que agride a Constituição. Eu não estou falando do debate pessoal entre o Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro faz ataques pessoais ao Alexandre de Moraes. Hoje, aliás, é dia de posse e o Alexandre de Moraes toma posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral às sete horas da noite. Estarão lá se, enfim, realmente aparecerem, porque está confirmada na presença do presidente da República e também do Lula. Então, está lá e o Alexandre de Moraes vai presidir as eleições. Mas tem cabimento um negócio desse? Travar o desenvolvimento do país inteiro, a indústria brasileira inteira de olho nesse decreto. Decreto de interesse. Quantos empregos tem na Zona Franca versus quantos empregos tem no resto do país? Você pode fazer uma política regional em desfavor do resto do país? Quem paga a conta é o resto do país, porque a gente não fabrica dinheiro. O dinheiro arrecadado pelo governo, se vai para cá, não vai para lá. Então, alguém dirá, não, mas o desenvolvimento da região depende disso. Bom, olha os indicadores. Olha os indicadores do Estado do Amazonas. Analfabetismo, saneamento básico, mais de 50% das pessoas em Manaus morando de forma inadequada, palafitas. Então, a Zona Franca não atingiu o seu objetivo, não. Não transformou o Estado do Amazonas no Estado modelo. Depois, ela não se vale de nada do que a floresta pode oferecer de bom. Indústria sustentável, nada. Fabrica bicicleta, fabrica ar-condicionado, fabrica telefone, fabrica, sabe, o que tem a ver isso com a floresta amazônica? Então, é hora de buscar uma nova vocação para a Zona Franca de Manaus, para Manaus, ok, vamos para a indústria de sustentabilidade, vamos para a indústria eletrônica avançada, vamos criar um polo como a gente criou um polo em torno da Embraer, vamos criar um polo de educação com universidades, beleza, bora, vamos discutir. Agora, manter um modelo ultrapassado, velho, tosco, de fabricação de produtos que competem, que são exportados para o Brasil, exportados entre aspas, porque era para ser exportado para fora, mas empurra para dentro do Brasil e o Brasil inteiro paga uma bala de dinheiro todos os anos na forma de subsídio para destruir a indústria do Brasil inteiro, o que é isso? Criando uma guerra entre estados e criando insegurança jurídica. Quem vai fabricar produto no Brasil ou mesmo na Zona Franca nunca sabe se amanhã vai sair um papel, um decreto, uma lei ou uma decisão do Supremo Tribunal Federal modificando a equação. E é isso que faz o Brasil ser um país pior do que os outros para empreender, mas muito pior. O empresário tem que querer muito, tem que querer muito. O empresário brasileiro é um lutador para enfrentar esse tipo de coisa. É a loucura da receita, a loucura do poder judiciário e a loucura dessa realidade desigual que a gente está vendo. Então, essa discussão está acontecendo nesse momento, o Ministério da Economia está preparando um novo decreto, esse novo decreto obviamente vai parar na mão do Alexandre de Moraes porque é poder moderador, acha que manda em tudo e ele vai decidir, nosso presidente da República, Alexandre de Moraes, nosso presidente do Senado, Alexandre de Moraes, nosso presidente da Câmara, Alexandre de Moraes, nosso ministro da Economia, Alexandre de Moraes, nosso Deus, Alexandre de Moraes, vai lá assinar o papel e vai dizer se pode ou se não pode. Se pode ou se não pode. Se o Brasil vai continuar, vai poder desenvolver as indústrias e baixar tributos, que é o sonho de um país moderno, tem hora que a gente está discutindo tributo, a gente compara com os países vizinhos, compara com os emergentes, está a gente lá. Padrão noruega de tributo, estou exagerando, não é padrão noruega, mas é comparado aos nossos vizinhos, é uma barbaridade, nós cobramos tributos muito acima da média dos emergentes. Como que a gente vai se desenvolver? Porque o salário do Alexandre de Moraes pinga sempre, mas e o salário das pessoas que não podem trabalhar? Então, enquanto o Alexandre de Moraes e ministros do Supremo Tribunal Federal entenderem que eles são o poder moderador, que eles têm o direito de dar a última palavra sobre questões que não são questões constitucionais, mas que eles dão um jeito de fazer parecer, nós estamos fritos. O Supremo Tribunal Federal é essencial, não dá para conceber um país sem um tribunal constitucional que defenda os interesses da sociedade, do fraco contra o forte, não dá, não dá, é inconcebível. Nós não estamos colocando em xeque a importância, a relevância e o papel vital da justiça brasileira e dentro da justiça do topo, aquela que é o último recurso que a gente tem. Mas quando o último recurso que a gente tem trabalha contra o conjunto, como nesse caso que eu estou descrevendo, na dúvida, dá uma canetada e muda uma política pública, que ele nem deixa acontecer para ver qual é o efeito e daí então vai discutir os efeitos em busca de justiça, é um escárnio que merece ser discutido, sim, porque excede qualquer bom senso e é fácil você arrumar um argumento constitucional, um argumento jurídico para dizer que houve uma agressão à Constituição brasileira, não tem nada mais fácil do mundo. Ué, toda a ação que vai parar no Supremo tem um advogado de um lado, um advogado do outro, um dizendo que é constitucional e dizendo que é inconstitucional e se trocarem os papéis é só pagar para um o que paga para o outro e inverter, eles vão defender o oposto, porque dá, é uma questão de essência, é, eu entendo filosoficamente que eu não devo me meter, aí não se mete, eu devo me meter, por quê? Porque eu sou bacana, porque ninguém me tira daqui e não pode tirar mesmo, que escolha o melhor, que façam sabatinas mais talentosas, mais competentes, mais eficazes, agora, quando alguém como Alexandre de Moraes que passou na sabatina faz um troço desse é de se perguntar o que vai pela cabeça de um ministro desse, ele queria ser ministro da economia, quer ser presidente do Brasil, então, está muito mal parado, vamos torcer para que no novo decreto, o novo decreto passe e, obviamente, o ministro da economia vai mexer no decreto para dar um jeito de passar, só que a política essencial que ele queria no começo e que faz sentido, não pode, não pode, está travado, por quê? Porque o presidente Alexandre de Moraes do planeta mundo não deixa, então, temos que ficar de olho nisso, não pode acontecer, até para não fortalecer a visão irresponsável daqueles que se insurgem contra o Supremo Tribunal Federal, porque é uma coisa que a gente não pode permitir, mas não dá para achar que isso que o Alexandre de Moraes está fazendo nesse caso e neste caso, esse caso é um exemplo da distorção patrocinada pelo Estado, no caso, o Alexandre de Moraes é o grande responsável, mas por trás tem uma distorção que os políticos não enxergam, não enfrentam, não querem saber, só querem distribuir benefícios e benefícios como esse para a Zona Franca de Manaus que tem a obrigação de se reinventar, então vamos problematizar, baixamos o IPI do Brasil inteiro e agora, Zona Franca de Manaus, vamos trabalhar a Zona Franca, vamos cuidar das pessoas que estão ali, não dá para você deixar, dar uma canetada e jogar todo mundo no limbo, não dá, mas hoje, com mais de metade da população morando em Palafita, hoje, com grau de analfabetismo, hoje, com a expectativa de vida, hoje, com o nível de desemprego, hoje, como tendo sido o epicentro do coronavírus, hoje, com a estrutura de saúde que tem lá, de educação, de infraestrutura, não dá para dizer que a Zona Franca é um sucesso e um modelo a ser seguido.